Você já imaginou uma ave tão grande que sua envergadura ultrapassava 5 metros? Uma fera dos céus capaz de dominar o ar com um poder assustador. Essa ave existiu e seu nome é Teratornis. Durante uma expedição nas montanhas da Califórnia, paleontólogos descobriram fósseis impressionantes que revelaram uma criatura que parecia saída de um filme de terror. Chegava a incríveis 5,5 metros o suficiente para voar silenciosamente sobre florestas, planícies e lagos, procurando por sua próxima refeição. Ele era um caçador ágil, com visão aguçada para detectar presas pequenas e médias do solo ou da água. Pequenos mamíferos, répteis e até peixes estavam no seu cardápio. Sua capacidade de localizar e capturar presas era incomparável, tornando-o um predador temido em seu ecossistema. Imagine a sombra ameaçadora que essa criatura projetava sobre o solo enquanto deslizava pelo ar. Não haveria bicho no chão que pudesse se sentir seguro. velocidade e uma presença que, mesmo milhões de anos depois, ainda nos deixa maravilhados e um pouco assustados. Sua presença nos céus modernos seria um espetáculo aterrorizante e majestoso, ao mesmo tempo, lembrando-nos da incrível diversidade da vida que já habitou nosso planeta. Com ossos leves, mas enormes, e garras afiadas, o Teratornis dominava os céus da América do Norte há cerca de 2 a 5 milhões de anos. Esses restos petrificados nos contam uma história de poder e adaptação. Revelando um predador aéreo sem igual na história da Terra, os cientistas continuam estudando esses fósseis, buscando entender melhor como essa criatura incrível vivia e caçava. Usando as correntes de ar para economizar energia, um mestre da eficiência no voo. Era o rei do céu, em um tempo em que a vida animal estava em constante transformação. Sua presença nos céus pré-históricos certamente influenciou o comportamento e a evolução de muitas espécies que viviam sob sua sombra. Essa habilidade permitia que o Teratornis cobrisse vastas áreas em busca de alimento, sem gastar muita energia. Essa ave de rapina gigante podia chegar a quase sete vezes o peso de uma águia real moderna e sua envergadura. Mas o Teratornis não era apenas um gigante dos ares. O mais fascinante é que apesar do tamanho assustador, essa ave podia planar por horas. Imagina o medo que ele causava, deslizando silencioso e gigantesco sobre suas presas. Hoje, só temos seus fósseis para imaginar o quão impressionante ele era. Mas uma coisa é certa. Se o Teratornis ainda voasse entre nós, ele seria o rei dos céus. Essa é a história do Teratornis, a ave gigante que dominou os céus da pré-história com força.